Fala aí moçada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, meus queridos, e como prometido, vamos fazer o segundo vídeo de hoje aqui no canal. E como esse é um vídeo mais de boas, né, um vídeo teoricamente mais rápido, eu já postei mais um vídeo hoje, é o meio-dia, se você quiser dar um chego lá, a gente fazendo uma dungeon de DK. Eu escrevi errado na tampa, eu escrevi Dark Knight, por causa de Final Fantasy. Não sei por que eu escrevi Dark Knight, desculpa por essa gafe aí, eu vou tentar arrumar daqui a pouco. Caso eu não arrume, nos próximos não vão cometer esse mesmo erro, beleza? E vamos continuar aqui então, a nossa série que vocês têm gostado tanto, abrindo os baús. Eu vou começar abrindo pelo Xamã, depois a gente vem pro Maui, depois a gente vem pro Pala, e depois a gente vai pro Guerreiro, fecha no Guerreiro, porque o Guerreiro é o único que tá no Azralon, é o último que eu vou só mudar de servidor e abrir ele. Vamos começar a nossa sorte, ver o que a gente dropa do Xamãzinho, cara, porque essa semana eu confesso pra vocês que eu fiz mais míticas com o Monk, né, tava tanto ajudando o pessoal que tava jogando aí, pra poder fazer as pedrinhas, pelo menos uma mais 7, pra vir em baú 460. E aí eu garanti a minha mais 10 nele, e com o Xamã eu fiz uma mais 7 pra vir em 460, com o Monk eu fiz uma mais 10, com o Pala eu fiz uma 14, e com o Guerreiro eu acho que eu fiz uma 7 também, cara. É o mais... meio bosta, esse aqui é o nosso Jamanzinho, estamos com esse Transmog aqui, que a gente tem um vídeo no canal da gente pegando esse Transmog aqui também, pra quem não assistiu ainda, tá? É... é um dos últimos vídeos, é só clicar em vídeos e vai aparecer todos eles, se eu não deixar na descrição. Meus queridos, tem muita gente perguntando, mas Hooligans, como é que eu faço pra pegar esse baú? Cara, esse baú é muito simples, você só tem que fazer uma pedra-chave mítica durante a semana, eu acho que pelo menos mais 2 pra você poder ganhar um baú. Eu nunca vi galera ganhar de mais 0, eu acho que pelo menos um a mais 2 pra poder ganhar o baúzinho aqui e ver o seu item. Então, pra você saber se você tem ou não esse baú, aperta a tecla aí, clica em pedra-chave mítica e vai aparecer aqui. Nossa, eu achei que era uma 7, velho, é uma 9, mas não vai mudar muito porque vai continuar sendo o item 460, né? Pra poder mudar pra 465, teria que ser uma mais 10. Deveria ter tentado, essa próxima semana agora eu vou tentar fazer uma mais 10 nesse boneco aqui também. Eu acredito que ele já tá forte o suficiente pra eu poder fazer, porque ele já tá batendo uns 50k, tá batendo muito, cara, tá batendo muito, mesmo com 448 de 10 level. Juro pra vocês, cara, tá muito legal jogar de xamã, nas poucas míticas que eu fiz com ele essa semana, foi gostoso. E olha as armas, cara, 445, 445, isso aqui é de chorar, é triste. E eu tomei 100 grana, eu tô só com 12k pra ficar comprando repair, bom, alguém bater na porta, até assustei. Pra comprar repair e de mítica e ficar comprando food, potion, tá foda, mano. Tem que tirar uns dias aí pra farmar gold e vou trazer vídeo de farmando gold pra vocês aqui também. Sem contar que a gente vai dar um pulo na... Essa semana eu vou soltar esse vídeo pra vocês, a gente vai dar um pulo lá na raid do Garrosh. E a gente vai fazer ela completa pra ver quanto de gold ela vai dar e vamos tentar dropar do xamã sombrio o set do xamã, tá, mano? Isso que é muito louco. Então vamos abrir com o nosso primeiro baú. Só quero sortezinha. É tudo que a gente precisa, uma arma, cara. Se vier, vem ver, bota. Vem, bota! Aqui a gente não precisa, ó, a botinha é 460, a minha bota já é 460? 455, ó, mas como não apareceu a setinha aqui, pode ser que não melhore muito, né? Acerto crítico e maestria. Acerto crítico é bom pra todo mundo, né? Porque, teoricamente, aumenta pra caralho o hit do acerto crítico. E maestria... Só que a maestria aumenta a chance de ativar... Eu acho que versa aumenta o dano, né? O dano e a cura. A versa nele aumenta o dano e a cura bruta. E a maestria aumenta a chance de ativar esse transtormento e fúria dos ventos aqui. Eu acho que é como se fosse procado, né? Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que é quando proca. Espera, acho que é, manos. Confesso pra vocês que eu não sei. Não parei pra prestar atenção. E como eu tô jogando com muito charge, então fica um pouco difícil de prestar atenção nesses detalhes mais específicos de cada classe. Beleza? Pulso acelerado. Se você tiver habilidade sem chance de aumentar a aceleração. Cara, o negócio dele é bom, velho. Aí, ó. Mas aí ele fica com a setinha aqui. O Adam, ele fala que essa bota que eu já tava usando, ela dá 8% de melhoria. Então, acabou que ficou elas por elas no xamã, velho. Infelizmente, a gente já tem vitalidade fervilhante, né? E a gente já tinha engaste na bota também. Pode ser que por isso que acerto crítico aceleração, acerto crítico maestria. Os dois atributos são bons, cara. Então, vamos continuar com a que tem engaste. E pelo menos aqui tem a corrupção nível 3. Aumenta a Versa. Aumenta a Versa por 20 segundos. E a Versa aumenta o dano. Então, o xamã, a gente já começou. Meio que, né? Meio... Não fez muita diferença, velho. Triste, triste. Mas fazer o quê? É o que tem pra gente. Tinha uma quest ali dentro? Eu não sei. Não consegui ganhar a beta do Shadowlands, cara. Queria muito trazer conteúdo pra vocês, Shadowlands. Perguntei na live do pessoal lá na Twitch. Eles falaram que estão liberando aos poucos. Então, pode ser ainda que ao longo da semana a gente receba essa aqui. Essa chave pra poder começar a mostrar o conteúdo de Shadowlands aqui no canal. Queria, velho. Juro pra vocês que eu queria muito, mano. Eu tô muito hypado com a nova expansão. Eu queria muito poder fazer esse conteúdo logo com vocês aqui, né? Dá uma brincada, ver as novas habilidades, tudo. Mas eu não tô acompanhando nada, mano. As a galera que já tá mostrando Shadowlands. Então, tudo que eu ver nos vídeos... Quando eu fizer os vídeos do Shadowlands aqui, vai ser tudo na... A gente vai mostrando na íntegra. E vamos ver aqui qual que foi... Ó, igual eu tinha dito antes, a gente fez uma mais 10, né? O meu Yota 981. Eu tinha que fazer uma Santuário 10zinha aqui. Eu aguento curar uma 10 com esse boneco, cara. Juro pra vocês. Tanto que eu curei aqui essa ferro velho. Mas... Com quem que eu fiz? Ainda fui Pug. Não, acho que só o Zed que eu conheço. Que é o Malak que tava na PT. Que ele tava de DPS. E aí o resto da galera foi tudo pulgadão. Aqui, ó. Essa aqui eu já fiz cobrindo. Só também. É sempre uma pessoa ou outra que a gente coloca na pedra. Mas se vocês precisarem de ajuda aí... Me wispa aqui no jogo. Se quem precisar de ajuda e quiser me adicionar, né, velhos? Às vezes dá pra gente fazer umas pedrinhas e ainda gravar vídeo aqui pro canal. Então, tô aceitando aí. Só me wispem com suas pedras, aqueles caras, né? E aí, manos? Essa aqui eu fiz uma Mansão Capelo 10. Vamos abrir aqui pra ver qual que é a ideia. Eu tô 4,59 de item level. Seria bom pra gente aqui vir um... Isso aqui. Ou o trinketzinho. O anelzinho. Vê um cinto. Acho também que... O cinto é melhor. 1,465. Olha, ele veio com a mesma... Nossa, velho! Melhorou. O Monk melhorou. Meu cinto era 4,60. A gente pegou um 4,65 por ter feito uma mais 10. Mas ele veio com essa corrupção aqui, que é a Vitalidade Fervilhante, que vocês viram no outro char que eu acabei de mostrar, né? No Xamã. Só que pra ele ela é muito boa, porque a versa no Monk aumenta a cura realizada, cara. Isso. E versa nele é sensacional. Eu tô com muita maestria e pouca versatilidade. Tipo, eu tô com muito pouca versatilidade. E aqui, ó. Esse item ele vai me dar versatilidade, acerto crítico e ainda vai... Só que eu acho que eu vou ficar muito corrupto. Ai, velho. 43, mano. Será que eu tenho... Eu tenho que upar a capa, na verdade, viu? Eu vou manter esse item. Eu tô um pouco corrupto. Ele vai me procar o... Ele começa a ficar sujo, começa a ficar mó feio. Ele vai me procar o... Aquela coisa que anda atrás da gente, né? No... Esse Verdade Inefável dá o quê? Deixa eu ver. Antes de mostrar a Verdade Inefável, aumentando a velocidade das suas recargas. Isso aqui aumenta a CD. Aumenta a velocidade do CD, né? Pra, tipo, voltar as skills mais rápido. E outro. Se qualquer coisa, eu tiro isso aqui também. Porque ela é nível 2, com 30 de corrupção. E eu deixo só um negócio. Vai melhorar, velho. Ela melhoraria. Ao invés de eu ter que... Porque eu tô farmando capa, só que eu tenho que ter tempo pra poder farmar a moeda, né? Cadê? Ô, meu Deus do céu. A moedinha aqui, ó. Seria essa. Eu tenho... Cada chave custa 10k. Vocês sabem, né? Desde o começo do patch aí, que a gente faz essa parada. E... Olha, a gente ganhou um equinho de Nayalota. Pegamos mais mil. A cada 1.700 eco de Nayalota também, eu posso comprar uma chave pra poder fazer lá. Aí, pode ser que a gente continue fazendo com isso aqui. Mas isso aqui é bom pra você juntar pra poder comprar corrupção. Então, não sei. Dá pra gente fazer umas 3 chaves aqui, tranquilamente. E farmar lá, semanal, pra poder dar uma brincada. Mano, o que é isso aqui, velho? O cara passou correndo aqui... É, da montaria dele, será? Que verdadeira! Ó, o cara montaria de 5 milhões esse... Esse Draco aqui, muito louco. Mano, vamos mudar de chá, então. Eu vou... Eu acho que só de upar mais uns 2 ou 3 níveis aqui na capinha, velho. Ela tá level 3. Eu vou botar ela level 6. Vou fazer os 3 lá. Eu vou botar ela level 6. E eu nem vou precisar... Ó o Yaza. Fala, Yaza! E aí, mano? Seja bem-vindo. Daqui a pouco eu te respondo. Só terminar de gravar o vídeo aqui, meu parça. É... Só de upar ela 3, então, níveis, eu acho que a gente vai ficar com a corrupção pelo menos no 40 ali. Eu não gosto de passar de 40, porque depois que eu passo do 40, começa a vir aquela coisa do além. Pra ficar me dando umas pancadas, velho. Tipo, dói. Me estuna. E... Dói. Dói. Quando ela explode em mim. Eu não sei se ela tá estunando. Mas quando ela bate... Bate triste. Vamos ver agora o cara que eu fiz a pedra mais top na semana, né? Que eu fiz a 14. Eu, se eu não me engano, eu fiz essa pedra aqui que é a galera da Bruna. Foi a Bruna, o Kami. E... Mais duas pessoas que eu acho que foram pulgadas. Vou até mostrar pra vocês aqui. Foi uma pedra-chave 14. Foi Repouso do Rei. King's Rest. A gente conseguiu fazer no... Ah lá. Foi com o Kami e com a Brunitia. Muito obrigado, gente. Ó. Valeu por ter me carregado nessa. Vocês são o Dream do Dream. O restante a gente fez, ó. Tão fazendo as mais 10. O Yodopala já tá acima de mil. Quando fica acima de mil, já começa a ser aceitado mais fácil pras coisas, sabe, gente? Então a gente precisava fazer uma Mansão Capelo 10. Mansão Capelo, querendo ou não, se você sabe as mecânicas, é uma Mythica que é tranquila de fazer. E a minha tá vergonhosa aqui. Tipo, as 7, 8. O Dream é colocar todas no 10. Depois colocar todas no 15. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer isso até o final da expansão. Manos, então a nossa 14. O Meopala, na última semana, vocês viram que a gente dropou essa arma pra ele aqui com Devastação do Crepúsculo. Eu acabei tirando o stack de Primoroso. E agora eu tô com 2 stacks de Primoroso só. E uma Devastação do Crepúsculo. Mas, quando a gente olha no Raider Yoh. Por exemplo, a única corrupção que os top Paladino usa é esse Primoroso. Mano, os caras estacam tipo 6, 7 Primoroso no coisa. E a capa até o Tala. Acho que o último level de resistência dela era 95 da semana passada. Essa semana deve ter aumentado. Então, acaba que os caras conseguem colocar muita maestria. O Primoroso aumenta a maestria, tá mano? Tipo, o nível 3 eu acho que é 12% de maestria. Deixa eu só confirmar pra vocês aqui. 12% de maestria, mano. De todas as fontes. Imagina. Aí, por exemplo, eu tô aqui. Eu tô com 36 de maestria. Eu uso a asa. Nossa. Uso a asa. 82% de maestria. Isso aqui, velho. Dá dano, mano. Aumenta em 82,2% o dano sagrado causado. Mano. Quase o dobro do dano sagrado que eu causo só com esse trem. Então, vamos abrir aqui com a asa e tudo pra ver se a gente vai dar sorte, velho. Uh, palinha, palinha. Tem que fazer umas mandinguinhas. Ó, veio um trem aqui. Um item 470. Aumenta em 10. Nem vi a corrupção que foi. Parece que, né? Então, 470. É muito melhor do que eu tenho. Ele veio com caos e coante. Caos e coante é a que acumula e bate no cara. Equipado. Então, você cura em... Caralho, ele cura até 5 aliados, velho. Esse... Ele tem um benefício. Então, você cura até 5 aliados. Mas não tá mostrando. Tem umas reticencinhas ali no item. O nível 3. Se as habilidades causam dano, acumulam caos e coante. Quando acumula, caos e coante pode desintegrar, causando dano de sombra. Equivalente a 1% dos seus pontos de vida a todos os inimigos próximos. Até não restar nenhuma aplicação. 1%. E as aplicações... Quantas aplicações podem ser? Não fala quantas aplicações, cara. Mas é... Cara, é 60 de corrupção. Eu vou equipar esse item aqui. Eu vou ficar... Eu vou pra 470, mas eu fico com 103 de corrupção. Meu Deus. A arma me dá 75 de corrupção. E essa aqui... Eu acho, manos, que eu vou tirar a devastação e vou deixar o cinto... Juro pra vocês, eu acho que eu vou tirar a devastação e vou deixar o caos e coante. Ele é bom, cara. Ele é bom. Ele é bem bom. Aí eu não vou ter que mexer no... A gente ficou com 470. Cara, 470. Dá pra acreditar que a gente... Nosso paladino tá 470 de item level? Porque é devast... Cara, é 75 de corrupção na devastação, mano. E tipo... Nossa, eu fiquei até vermelho. Meu bicho ficou vermelho. Eu vou lá tirar a devastação agora em vídeo, porque... Vou deixar esse caos e coante aí, porque 1% dos meus pontos de vida... Se eu tiver 500k de ponto de vida... Eu vou dar 5k. É isso? É isso, produção? Por bicho? Dependendo da aplicação? É, né? 10% seria 50k. 1% é 5k. É isso. 5k de damage por aplicação. A todos os bichos à minha volta. Aí eu junto com a... A tempestade divina, o Aude vai ficar muito bom. Eu não vou depender tanto... Se bem que é, né? Ela vai juntar e vai estourar. É meio que a devastação. Só que a devastação, ela dá tipo... 18% dos meus pontos de vida. Dos inimigos à minha frente. Só que a devastação, ela tem um grande problema. A devastação, ela vai... Zig-zagueando. O caos e coante, não. Ele só vai... Explodir. Então, vamos... Vamos apostar as fichas neles aí. E, velho, é... É testando também, cara. Mas caos e coante não é uma parada ruim. Ainda mais que veio 3, né? Vou só confirmar mesmo. Veio primoroso level 3. Primoroso level 3. E caos e coante level 3. Já pegou algo de bônus baús, Malak? Tamo pegando, mano. Tamo pegando. Aí, só pra quem não sabe. Pra tirar a corrupção do item, você vem aqui. Eu tenho o item pra purificar. A nossa Armona aqui, que foi a que a gente droppou na semana passada. Vamos tirar a devastação dela. Né? Porque, querendo ou não, a devastação é muito melhor pra tanque. Que tem muito mais vida, mas... Ela poderia ter um engachezinho, né? Ficamos com 470 de item level. Mano, ficamos com 470 de item level. Brabíssimo. Brabíssimo. Agora eu quero ver quanto que eu vou bater nas masmorras, cara. Essa semana aí, se vocês quiserem vídeo de paladino, eu preciso muito saber quais são os meus personagens que vocês mais gostam de ver aqui no canal. E conforme vocês forem deixando nos comentários, eu vou fazendo mais vídeos a respeito deles. Hoje eu trouxe um vídeo de DKzinho, que eu tô upando. Eu sei que a galera gosta de Hunter, eu sei que a galera gosta de Monge. Tem gente que fala que o Monge é o personagem que mais gostam. Eu gosto muito de Xamã. Então eu acho que cada dia da semana eu vou acabar trazendo um vídeo pra vocês de um personagem diferente. A gente vai ficar muito forte com algum? Não. Mas a gente pode ter a chance de brincar com todos os bonecos, né? Até a próxima expansão, porque já tá aí, já tamo no beta. Só nós que não tivemos a chance de ter o... Ah, mano, 470, foda-se. 470. Semana que vem, rumo a 471 de item level. E assim vai. Vamos mudar de reino aqui, que é o remanescente, caras. É o... Que vai vir o item Dream do Dream. O Dream. Eu só prometo pra vocês que nessa semana agora, o próximo vídeo de abrindo baús vai ter personagem diferente. Não vão ser só os 4. Não sei se eu faria um com o Ladino, porque o Ladino ele tá muito low. Mas eu confesso pra vocês que eu tô assistindo vídeos aí de uma galera e o pessoal tá me dando vontade de jogar de Ladino. Sacerdote nem tanto, cara. Sacerdote, confesso pra vocês que até isso aqui ficar forte demoraria muito. E... Vou entrar no Guerreirinho aqui. E existem dois bonecos que eu vou mostrar no final desse vídeo pra vocês aqui. O pessoal que tá falando hooligans, mas seria bom você jogar na Aliança. Será que a gente não pode fazer uns vidinhos lá, mano? O que vocês acham? Eu particularmente quero ver o Druida curando nessas míticasinhas. Nem que seja uma 2, uma 4 aí. Ver a galera, tipo... Nossa, toda hora. Mano, toda hora que eu mudo de servidor, isso aqui tá diferente. Eu acho que... Olha lá, tá vendo? Isso aqui, eu toda hora... Eu ajeito essas janelas e toda hora tá bugado pra mim. Aí eu tenho que logar o personagem, tenho que configurar, porque senão o meu toque não deixa as barrinhas ficarem fora de linha ali. Então é foda. Uh! Vamos ver o nosso guerreiro, manos. Eu fiz um... Eu tanquei... Manos, eu tanquei essas set aqui. Foi fora do tempo? Foi fora do tempo. Foi fora do tempo. Eu ia gravar o vídeo pra vocês, mas aconteceu algumas coisas na masmorra que eu falei... Ah, velho, eu acho que eu nem vou postar esse vídeo não. Acabou que eu não postei mesmo. Mas se vocês quiserem ver o guerreiro de tanque... Tanto que eu dropei esse escudo aqui, 450, ó. Ele ainda tem essa passiva bem boa, cara, que faz os bagulho bloqueado ali. É... Cadê? Dá dano, né? Absorve os próximos coisas e dá dano, 4 mil de dano de natureza no pessoal. É um escudo massa. Mas aí eu voltei pra fúria. Eu só confesso pra vocês que eu só tô um pouquinho desanimado de jogar de guerreiro porque ele tá isolado do servidor. Então eu tô jogando com todo mundo que tá no jogo do servidor. Ele tá fora da casinha, tadinho. E vem uma calça. 6% de melhoria. Ritual do caos. Aí, ó. Tô dropando os bagulhos. E eu tô esquecendo de olhar as pedras que tão vindo, né, meus queridos? Mas elas apareceram na tela em algum momento pra vocês aí. Essa aqui vem uma Megamina 7. Megamina é gostosinho de fazer. E pra quem quer saber como que faz poupar o IO, é só você pegar e olhar qual que é a pedra que você precisa fazer. Por exemplo, Megamina nele aqui, ó. Eu tenho uma Megamina 3. Fazer uma Megamina 7 vai aumentar o meu IO. Se você quiser saber em quanto vai aumentar o seu IO, põe o mouse em cima dela. Cadê a pedra? Cadê... Quem já achou na Bang? Aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Ela vai aumentar em 70 o meu score. Ele vai... Ou não? Ou é isso? E aí, ó. Base score. Average score for time 7. Genable. Ah, não mostra. Tem algum lugar que mostra em quanto que aumentaria. Mas esquece. Esquece essa informação. Eu achei uma coisa, mas eu acho que não é, não. E a gente dropou um item que dá 6% de melhoria com engaste, mano. Uma calça 460 com engaste. Eu achei que com o Guerreiro seria uma parada mais difícil. E a gente dropou justo um item que a gente precisava, né? Poderia ter vindo uma bota e eu ter tomado na cabeça. E a corrupção é o tal do ritual do caos. Concedendo suas feitas, habilidade e chance de aumentar todos os atributos secundários. Não é tão bom, né? Poderia ser um primoroso também, quem sabe? Porque a maestria aqui no coisa aumenta o dano que você causa. Aceleração pra ele é muito boa também. Os caras falam pra tacar a aceleração, velho. Que a aceleração, o Guerreiro Fúria, a aceleração fica muito bom. Vou tacar aqui. Quanto que ficou a corrupção? 91 de corrupção. Então eu vou ter que pegar alguma coisa e tirar. 9% de aceleração que você... Ah lá, tá vendo? Não posso tirar esse expedito. Mas ele é nível 2, cara. O ritual do caos, pelo menos, ele é nível 3, né? E ele tem um engaste prismático. Pode ser que eu tire esse expedito. Pode ser que eu tire... Não, mente afiada eu não posso tirar. Então ou eu vou tirar o expedito ou vou tirar o próprio ritual do caos. Mas vocês falam, Rully, mas você pode upar a capa. Também posso. Mas você viu o tanto de boneco que eu tenho que farmar, velho. O tanto de boneco que eu tenho que farmar. Eu vou pensar com calma nesse aqui que eu vou fazer com ele pra próxima semana. Mas eu vou tirar um dos dois que eu falei pra vocês, tá? E, mano, pra fechar esse vídeo aqui... Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu queria dizer pra vocês que o nosso canal tá crescendo like a boss. E é graças a vocês aí que estão comentando os nossos vídeos e estão participando. Estão deixando o like no vídeo e se inscrevendo se não for inscrito, né? Porque é importante a galera. E, mano, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês no final desse vídeo aqui como um bônus os bonecos que eu tenho na aliança. Muito tempo atrás eu fiz vídeos no canal aqui e eu transferi esse druida. Tem vídeo dele sendo transferido pra aliança porque eu tava jogando na aliança. Tava com uma vibe de jogar pra cá. E aí acabou que... Não joguei mais. Fui pra horda novamente, upamos lá. E, cara, olha esse aqui, velho. Eu adoro... Mano, esse aqui era o meu sonho botar no 120, cara. Botar um transmog sagrado, bonito. Queria muito. A Mica Latéia, pra quem já viu o vídeo no canal, tem vida. Olha o Iron Hulli, mano. Hoje em dia a gente tá com o Maui lá na horda, mas o Iron Hulli tá aqui firme e forte. Temos um DK level 80 aqui também, mas lá na horda a gente já tem um DK level 80, que é o que a gente tá farmando o set de herança. Esse aqui é o... Nunca foi pra frente, esse boneco. Nunca joguei muito com ele também, nem fiz tanto vídeo assim. Temos um guerreirinho aqui, né? Porque a gente tem guerreiro em todos os lugares. Guerreiro é bem da hora de jogar. E esse aqui tava exatamente de tanque. Então, pra fechar, o que eu queria falar pra vocês? Eu tô pensando em trazer vídeos. Alguns vídeos fazendo míticas na aliança, né? A título de, tipo, movimentar esse char. Só que eles tão com item level, tipo, 370, 300 e... Eu vou precisar fazer alguma coisa pra poder dar uma melhorada. E principalmente o Druida. O Druida era o meu mais forte na época, que hoje em dia não faz nenhuma diferença. Ele não tem a capa, ele não tem nada. Pode ser que eu tenha que correr um pouco atrás disso pra poder fazer esse conteúdo pra vocês. Mas se vocês quiserem, não deixa de comentar nesse vídeo aqui. E aí, se eu ver que o pessoal quer mesmo que eu faça vídeo com o Mago e com o Druida... O Druida vai ser Healer e o Mago provavelmente vai ser Gélido, tá? Se vocês quiserem vídeos assim, let me know. Deixem-me saber, porque aí eu faço pra vocês. Tá bom, manos? Então, eu vou fechar o vídeo aqui com a imagem do nosso Druidinha. Obrigado mais uma vez pela presença. Curtiram, ó? Hoje eu nem cheguei já gravando rapidão. Camisa, pá, socialite. Pra ver se dá sorte. A gente acredita que esse vídeo foi bem bom, que a gente deu sorte em algumas partes. Mas o Monge, né? O Monge que a gente teve tanta sorte na semana passada com os baús. Essa semana ele foi um pouco mais complicado. Mas é isso. Deixa nos comentários também quais foram o que vocês acharam mais legal. O upgrade. Beleza, manos? Então a gente nos vê. A gente se vê no vídeo de amanhã. E é isso. Abraço. Tamo junto. Boa noite pra todo mundo aí. Valeu, manos. Tchau, tchau.